Bom dia meus amigos, bom dia pessoal, bom dia meus seguidores, tudo bem com vocês? Pessoal, onde que eu estou hoje? Hoje eu estou aqui no suíte de cima da minha casa, no banheiro de cima, que vou estar dando início ao revestimento das paredes, tá bom? Vou estar dando início ao revestimento das paredes, né? Vou começar mais uma vez, mexer aqui na parte de cima, tá? Fazer a parte de acabamento agora. E estou começando aqui pelo banheiro, tenho que deixar esse banheiro pronto, tá bom? E aqui ó, eu já fiz o nivelamento aqui, eu já coloquei de onde eu vou sair com o primeiro revestimento. Eu vou estar utilizando aqui ó, esse revestimento rectificado, tá bom? Ó, é um revestimento rectificado, ele imita um porcelanato, tá? O detalhe dele, imita porcelanato. Essa massa branca é uma massa que vem dele, que é pra não arranhar, colar um novo, mas aqui depois sai, tá bom? Ele é um revestimento rectificado, modelo porcelanato ali ó, o desenho dele, o detalhe dele. E a medida dele é um piso de 31 por 57, tá bom? Então, eu vou estar utilizando esse revestimento aqui deitado, tá? Estou utilizando ele aqui deitado, tá bom? Ele vai dar três peças certinho no banheiro aqui na parede, tá bom? Então, eu vou estar iniciando ele. Pessoal, uma dica muito importante que eu dou pra você, você que não tem muita experiência e vai começar a fazer revestimento, tá? Começa sempre do segundo piso pra cima, não saia totalmente de baixo, tá? Deixa o piso de baixo pra colocar depois que você colocar o do chão, tá bom? Então, ó, se esse meu piso aqui, ó, ele é 31 e eu vou sair do segundo, eu tenho que deixar um espaço menos do que o espaço dele, o tamanho dele. Por quê? Porque na área do box eu tenho que ser mais baixo, então eu tenho que deixar essa parte, o piso, o segundo piso ele tem que ficar um pouco mais baixo, tá bom? Tipo, se o meu piso é 31, eu vou deixar ele mais ou menos aqui com uns 25, tá bom? Porque aí eu posso fazer recorte, tá? Se você sair com ele na parte mais alta e sair com ele deixando o espaço de outro piso embaixo pra ele sair inteiro, lá na frente, se na área do box, que é mais baixa, na hora que chegar lá, o seu piso não vai descer até embaixo no piso do chão. Por quê? Porque você deixou saindo da parte mais alta, tá bom? Então, sempre saia com o segundo piso, deixando aí um espaço de 5 centímetros mais baixo pra colocação do outro, tá? Pra você fazer o recorte necessário na parte de baixo, beleza? E é isso aí. Vamos lá, vou estar dando início, vou sair com ele daqui, fechando pra lá e vou subir com ele nessa parede, tá? Depois é que eu vou colocar o piso do chão, tá bom? Então, vou estar dando uma pausada aí e depois eu volto com vocês aí quando tiver mais processo aí pra frente colocado, tá bom? Quando eu fizer a primeira ficada ou mais pra cima, eu volto pra mostrar mais um pouquinho pra não ficar um vídeo muito longo, beleza? Já tá tudo no jeito aqui, já preparei a argamassa ali, tá tudo no jeito pra mim já dar início e soltar o pega aqui, tá bom? Valeu galera, se já estiver gostando do vídeo, gostou da dica que eu dei aqui, deixa nos comentários aí. Outra dica importante, aqui vocês estão vendo que eu estou utilizando um nível a lace, tá? Mas se você não tiver um nível a lace, você pode estar utilizando a mangueira de nível, pra quê? Pra você bater o nível, sair com o piso certinho, nivelado, tá? Utiliza uma régua pra o piso assentar em cima da régua, pra ela apoiar aqui em cima, tá bom? Pra ele sair certinho. E aqui eu utilizo o nível porque eu tenho ele. Mas se você não tiver, você pode estar utilizando a mangueira de nível, pra você nivelar, colocar a régua no nível certinho que você marcou, na altura correta, coloca a régua ali e segue com o seu revestimento, beleza? Então, vamos que vamos. Valeu, Térgio. Daqui a pouquinho. Ó, fiz essa. Essa, do fundo e aquela ali, ó. Do chuveiro. As duas paredes. Entendeu? Agora falta só aquela pedrinha lá de cima. Amanhã eu faço as outras duas. Essa daqui, do lado da janelinha do banheiro. E a do lado da porta. E essa daqui, ó. Ó, fiz essa. Essa. Do fundo e aquela ali, ó. Do chuveiro. As duas paredes. Entendeu? Agora falta só aquela pedrinha lá de cima. Amanhã eu faço as outras duas. Essa daqui. Do lado da janelinha do banheiro. E a do lado da porta. E essa daqui, ó. É isso aí, pessoal. Continuando aí, ó. Esse foi o serviço de hoje. Esse foi o serviço de hoje aí. Aí, ó. Banheiro é meio demorado, pessoal. Banheiro é um pouco demorado. Que é muito recortezinho. Entenderam? Muito buraquinho. Pra recortar, furar. Tem que procurar sempre furar bem furadinho. Pra não haver erro. Não perder peça. Então, é um serviço bem minucioso. Tá certo? Ali, ó. Lá em cima deu um filete de 12 centímetros. Tá ok? É isso aí. Olha lá. Embaixo ficou a barra. Que é pra depois que colocar o piso no chão. Vem. E faz a saia embaixo. Tranquilo? E aqui já dei início. Pro outro de amanhã. Amanhã eu quero finalizar. As paredes do banheiro. Beleza? Pra depois colocar o piso no chão. Tá bom? Por que que eu tô colocando primeiro o aparelho e depois colocar o do chão? Pra não ficar pisando em cima, tá pessoal? Pra não ficar... Pra evitar ficando pisando em cima do... No piso do chão. É... Durante o serviço, né? Então, depois... Só vai ser pisado na hora que for rejuntar e lavar. Beleza? E é isso aí. Ali tá o nívelzinho carregando. E é isso aí, ó. Junta certinha. Pessoal, eu vou dar uma dica pra vocês. Mais uma dica aqui, ó. É... Vamos lá. Olha onde eu estou aqui. Quando vocês forem... É... Quem for aí, for iniciante, não tiver muita experiência em colocar piso. Evita... Uma dica que eu dou. Evita utilizar aquela desempenadeira do pente fininho. Aquela desempenadeira de um centímetro, tá? De dez milímetros, que é um centímetro. Pessoal, você não tem... É... Recurso pra você ganhar altura no piso ou baixar um pouco. Ela é muito fina. Então, eu não aconselho ninguém... Vai colocar um revestimento em uma parede grande ou no chão. Eu não aconselho a ninguém utilizar aquela desempenadeira de dez milímetros, tá bom? Procura utilizar uma desempenadeira de doze ou quinze milímetros, tá? Que é de doze milímetros ou um centímetro e meio, tá bom? Aqui eu estou utilizando a de doze milímetros, tá? Que é um centímetro mais dois milímetros. Ela é uma desempenadeira muito boa pra trabalhar, tá bom? Então, é isso aí. Aqui está a bagunça no quarto aqui. Aqui está a bagunça. É isso aí, ó. Tranquilo? Ali está o piso do chão, ali. Beleza? Argamassa C2 pra utilizar no... Lá embaixo, ó. Argamassa C2 pra utilizar no piso do chão. Do banheiro. E a C1 pras paredes. Ela é o restante da C3 que tem aí. Beleza? Falou, galera! O que acharam do vídeo? Deixa nos comentários. Depois eu faço um outro vídeo quando tiver o banheiro concluído, tá bom? Falou, tchau, tchau. Fiquem com Deus! E aí, ó. E aí, ó.